Beleza, galera? Hoje é dia 3 de abril de 2018 e ontem eu terminei de assistir a série O Mecanismo, que está passando na Netflix. E quais são minhas considerações a respeito dessa série? Primeiro, num panorama geral, eu gostei, achei legal, bem melhor do que aquele filme Polícia Federal Alheia para Todos. Filme ridículo, aquilo lá, ridículo. Mas essa série aí, ela é até interessante. O José Padilha pode ser um canhoto aí, né? É assíduo, mas pelo menos para dirigir um filme ele sabe. Então ele sabe compilar o som ali na hora do evento mais sinistro, na hora da emoção ele consegue colocar um som melhor. Ele consegue dirigir, ele consegue fazer um filme bom, vou falar assim. Então, num contexto geral, eu achei bem legal. O que eu não gostei foi algumas incongruências que rolaram durante o filme. Por exemplo, tentaram colocar o Aécio Neves como de direita. Aí não dá. E eu sei que esse erro não foi à toa. Todo mundo sabe, inclusive a direção do filme também sabe, que o PSDB não é de direita. O PSDB é de esquerda. Então, eu não lembro se era na penúltima ou na antepenúltima episódio. Ele estava falando sobre as eleições de 2014, estava falando sobre a briga lá entre Dilma e Aécio Neves e tudo mais. E ele falou o seguinte, falou, ó, a esquerda, na figura da Dilma, percebeu ou pensou que as investigações jamais chegariam a eles. Então, se ela ganhasse, as investigações continuariam, porque eles não estavam acreditando que chegariam nele. Em compensação, o que ele falou? O Aécio Neves, se ele ganhasse, ele estancaria e acabaria com a Lava Jato. Ele fala assim, então, o outro candidato, ou seja, o Aécio Neves do PSDB, se juntou com a grande mídia e tudo mais, e setores da direita. Então, ele colocou a esquerda como sendo a Dilma e a direita como sendo a Aécio Neves, a grande mídia e tudo mais. Então, a gente sabe que não foi à toa. E no final do... ontem, no último episódio também, ele dá essa jogada aí, né? A você entender que na hora que o Celton Mello descobre o milagre, ele... Se você não viu, assista lá primeiro antes de ver aqui esse vídeo, que eu vou contar o final da série. Senão, você vai ficar sabendo aí a final. Mas, enfim, lá no final, o Celton Mello vai lá e descobre que o Brasil todo está todo enrolado. Ele faz um desenho lá, chucro, com quatro dados, que mostram o mecanismo. Ele falou que o mecanismo é tudo, ou seja, o sistema de corrupção que forma numa espiral e tal. Então, ele compara todas as grandes empreiteiras com agentes públicos e tudo mais, com o João lá, que arruma o cano da casa dele lá, que quebrou. O cano junto com o fulano que paga, o cara que vai consertar por fora e tudo mais, aquele rolo. Então, ele faz essa comparação. E, nessa hora, ele fala, falou assim, ó, então a corrupção é endêmica, não tem essa de ideologia delicita, não tem direita e esquerda, a corrupção está em tudo. E aí, é outra casquinha de banana para te enganar, para você começar a pensar que é tudo a mesma coisa, tudo é igual, que não tem solução. Então, se não tem solução, a gente vota no menos corrupto, que é um absurdo. Se o cara é pego na corrupção, tira o cara, põe outro, até ter alguém que não vai fazer atos de corrupção. E, para finalizar, eu achei assim, eu sei que a gente está no país politicamente correto e tal, mas esse negócio de mudar o nome dos personagens, eu achei, poderia ser bem melhor se tivesse colocado os nomes lá, que você fica meio perdido em saber quem é quem. Então, já tem vários lá condenados com trânsito em julgado e tudo mais, coloca o nome do cara lá, pô, e que se dane, vai chamar o Alberto Youssef de Ibrahim, não tem nada a ver, mudou o nome de todo mundo, pessoas presas, já condenadas e etc. Para que não pôr o nome dela, ficar mudando de nome? Mas tudo bem, para evitar qualquer transtorno, alguma ação que poderia ocorrer, que com certeza iria ocorrer, então mudaram o nome. Agora, mudar o nome de instituição, aí foi o fim da picada. Foi o fim da picada. Polícia Federal, os caras botaram o nome Polícia Federativa, inclusive nas viaturas e tal. Só que tem várias cenas que mostram a Polícia Federal lá de Curitiba, o prédio, que está lá escrito Polícia Federal. Só que os distintivos, Polícia Federativa, Viatura Polícia Federativa, o Ministério Público Federal, a sigla é MPF, mudaram para MFP. Todas as instituições, os caras mudaram a sigla, mudaram o nome. Pô, instituição, pô. Petrobras, Petrobrasil colocaram o nome. Pô, pô, é lá, Petrobras acabou. As empresas também, ficou... O Debreche, o cara vai lá e coloca não sei o que, Ibreche, uma coisa que não tem nada a ver. Então, resumindo, o que eu achei foi isso. É uma série boa, não é aquela... Ah, melhor série do mundo. E tem esses problemas aí que, na verdade, eles tentam mostrar que descobriram o problema, mas, na verdade, não descobriram o problema coisa nenhuma. Porque falar que todo mundo é corrupto, coisa que nada. E cadê a solução? Cadê eu falar assim, ó, o porquê que ocorria essa corrupção? Pra quê? Será que tá financiando alguma coisa? Qual a origem dessa corrupção? Pra que que ela serve? Esse dinheiro era pra quê? Era pra fomentar partidos de esquerda? Era pra se manter no poder? E aí, qual era o fundamento dessa corrupção? Então, essa aqui é a minha opinião a respeito do filme. Lembrando que hoje é dia 3 de abril. Se Deus quiser, hoje, a partir das 19 horas, estarei na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que vai ter a mega manifestação. Então, imagino que essa manifestação será maior do que aquela da Dilma, porque tem que ser, afinal, o Lula foi o mentor da Dilma, então, na época do impeachment, se tinha milhões de pessoas nas ruas pra tirar a Dilma, hoje tem que ter muito mais gente pra prender aquele vagabundo condenado e que continua atuando aí nos bastidores. Nos bastidores, não, né? Tá fazendo até passeata aí, tá? Tanto nos bastidores, quanto no meio da rua aí, ele ainda continua falando as suas besteiras e enganando todo mundo. Então, hoje, eu vou ver se eu acho aqui pra colocar no vídeo os locais que vai ter manifestação no Brasil inteiro, só que aqui em São Paulo será na Avenida Paulista, a partir das 18h30, na frente do MASP, e se Deus quiser, eu vou estar lá. Vou chegar um pouco tarde, porque eu saio às 19h do serviço, pegar a busão até chegar lá, umas 8h. Beleza? Forte abraço e até mais.